Quais são então os comportamentos normais de um filhote? O que eu devo esperar de um comportamento normal de um filhote? Tem gente que está tendo filhote pela primeira vez, não sabe se é normal ele morder, ele fazer xixi, uivar, latir, enfim. Então, quais são os comportamentos normais de um filhote? Primeiro de tudo, eu botei logo de cara aqui, brincar de morder. Como eu comentei, a boca é como se fosse a mão do filhote, onde ele vai ter a sensação para reconhecer algo, para identificar se é gostoso, se tem um gosto, então se é macio, se ele pode rasgar, enfim, é uma maneira dele interagir. E quando ele está com os irmãos dele lá na ninhada, eles brincam muito de morder, porque eles não tem muita outra coisa para fazer, eles botam a pata em cima também e tal, correm um atrás do outro, mas a brincadeira de mordida ali é onde eles conseguem interagir. Só que chega num determinado momento que um cão vai e morde o outro um pouco mais forte, e aí esse outro que tomou essa mordida mais forte, ele chora, né? Ele dá um ganido, ele sai de perto porque ele se sente incomodado com aquilo dali. E aí o cachorro que mordeu mais forte percebe que, poxa, eu mordi ele mais forte, ele saiu. Então a brincadeira acabou. Aí ele começa a entender que ele não pode morder tão forte que machuca. Ele começa a conseguir regular a força que ele vai ter na mordida. Por isso que é muito importante o filhote ficar com os irmãos aí, pelo menos até uns dois meses de idade, para ele poder ter essa troca, essa socialização com os filhotes e com a mãe também, que vai ensinar bastante coisa para os filhotes. Então brincar de morder é normal, só que a gente não pode incentivar isso. Ok? A gente tem uma aula específica sobre isso também. Chorar e latir quando fica sozinho? Claro, imagina um filhotinho que estava lá com os irmãos, com a mãe, e do nada foi retirado desse local, foi trazido para um outro ambiente que ele não conhece, primeira noite dele ali, primeiro dia dele ali, se ele ficar sozinho, muito provavelmente ele vai chorar, porque ele vai sentir falta da mãe, dos irmãos. Então aqui já é uma primeira dica, se você ainda não pegou o filhote, se você ainda não está com o filhote, quando for pegar o filhote, leva um pano, ou até uma camisa sua, enfim, mais um paninho, para você poder passar, pede para o dono, para o criador lá e tal, passar esse pano na mãe, na barriga da mãe, nas tetas ali e tal, e esse paninho vai estar com o cheiro da mãe ali. Então você pode botar esse paninho para o filhote dormir à noite também, ele vai ficar mais seguro, tá? Fazer xixi e cocô onde eles quiserem. Gente, o filhote, ele não sabe fazer o xixi no tapete higiênico, no banheirinho, ele tem que ser ensinado. Então o filhote, ele vai olhar para o lado, vai dar uma rodadinha, vai cheirar o chão, pum, fez ali mesmo. Ele não consegue segurar a urina por muito tempo. Então, a gente costuma dizer que um filhote com dois meses, consegue aí segurar a urina por no máximo duas horas. Um filhote de três meses, três horas, de quatro meses, quatro horas. Isso é variado, tá? Não tem nenhum estudo científico comprovando isso, mas é em torno disso. Mas é importante que você saiba que se ele estiver muito excitado, brincando e tal, ele pode ser que ele não consiga. Mesmo já tendo sido treinado, acostumado a fazer xixi no tapetinho, se ele ainda é muito novinho, ele pode não conseguir segurar e fazer xixi ali onde ele está mesmo. Tá bom? Comer muito rapidamente. Os filhotes, eles têm hábito, né, no início assim, de comer muito rapidamente, principalmente quando eles eram alimentados junto com outros filhotes, né? Então, fica aquela disputa para ver quem vai comer primeiro, quem vai comer mais rápido, quem vai comer mais. Então, eles estão acostumados a comer muito rapidamente. E eles são muito curiosos. Por isso que é muito importante a gente tirar tudo que o animal possa morder, coisas pequenas, coisas que ele possa destruir de perto dele, porque ele vai botar na boca e aí, dependendo da situação, ele engole. E se for alguma coisa perigosa, né, vai ter um problema sério aí, vai provavelmente precisar de cirurgia para remover.